Centro de Informações Turísticas. Nós temos um Centro de Informações Turísticas hoje na BR-282, ao LASP da Polícia Rodoviária Federal. As condições que ele se encontra hoje não são as melhores, a gente vai ter um olhar diferente e a gente conseguiu uma emenda do senador Espedião Amin no valor de R$ 250 mil, então nós vamos fazer a reforma dessa, CITUR, e também da CITUR ali da Duque de Caxias, embaixo do viaduto, que ficou por muito tempo ali, ela ficou abandonada e a gente tem aí R$ 160 mil para fazer aqui e mais de 80 pontos para fazer lá em cima. A gente tem essa necessidade, porque eu vi através dos livros de registro, que as pessoas param na CITUR ainda, eles querem os conflitos, eles querem as informações, eles querem os contatos, mesmo tendo aplicativos, mesmo tendo sites, as pessoas ainda têm isso, porque viram os registros que está, cada um que chega lá na CITUR. Então esse projeto está em andamento, já é uma verba praticamente garantida, até o final do ano ela deve estar aí, então a gente está fazendo os projetos arquitetônicos, enfim, para poder colocá-la. Obrigado.